O que é isso? Ah, me hackearam. O que é isso, cara? Tô me hackeando aqui, hein? É sério? Entrou um cara cheatado no bagulho e me azaralhou aqui? Meu Deus. John? Entrou um cara... Mano, o cara me botou um hack aqui, John. Tu bota fé nisso? Ah, eu tô vendo. É hack isso aqui, não é? Olha isso, cara. Não consigo mais jogar, cara. Eu creio que sim, eu creio que não. Ah, me zapearam aqui, mano. Dá um debug. Saiu, velho. Ah, saiu, tá só.